Posso afirmar para você que sim, existem alguns padrões de comportamento que se tornam hábitos e que podem destruir completamente a autoestima de uma pessoa. E o primeiro deles que você tem que estar super atento é comparação. Comparação definitivamente é algo que mina a sua autoestima e que mina também a autoestima das pessoas ao seu redor se você for comparar, sei lá, o seu marido com o seu cunhado, o seu filho com o filho da sua vizinha. Comparação mata a autoestima, não importa de qual pessoa. E o que eu percebo muitas vezes nos meus atendimentos individuais e até mesmo com os meus alunos, seja do presencial ou do online, é que eles se comparam. Eles comparam o seu jeito de falar em público com o jeito da outra pessoa e não para se inspirar, para pensar, nossa, como fulano fala bem, eu também posso. Não, ele se compara minando a sua energia. A comparação que ele faz, na verdade, ele está se diminuindo. Então, se você tem o hábito de se comparar com outras pessoas, sua autoestima vai lá para baixo. Segundo hábito que detona a autoestima de uma pessoa é esperar a aprovação dos outros. Não espere, não espere, faça algo bem feito e você se reconheça. Mas não fique esperando a aprovação das pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque pode nunca vir. Não porque o dia que minha mãe me elogiar, não porque o dia que meu marido me elogiar, não porque o dia que meu chefe me elogiar. Para, para com isso. Pode ser que isso nunca aconteça. Você já parou para refletir sobre isso? Para. Pode ser que isso nunca aconteça. Não espere dos outros. Faça você por você mesmo. Então, se reconheça, se valorize, se parabenize. Yes, arrasei, deu super certo. Eu sou demais. Você precisa fazer isso por você. Ninguém mais vai fazer. Terceiro hábito matador de autoestima é esperar demais dos outros. Muitas pessoas acabam elevando a sua expectativa em relação a outra pessoa. E uma das primeiras coisas, por exemplo, que eu ensino nos meus cursos é exatamente esse ponto. Não tenha expectativa. Trace resultados. Resultado depende de você. Resultado, alcançar o objetivo, uma meta, algo que você estipulou, depende de você. Porque expectativa, você põe o poder disso na mão de outra pessoa. Exemplo, ah, você foi assistir um filme e ficou frustrada. Ah, minha expectativa era muito alta, o filme não alcançou. Agora, se você determinar que você vai no cinema e você vai se divertir, independente do que aconteça, é um resultado que você traçou. E isso ninguém pode tirar de você. Então, faça você sem esperar do outro. Trace resultados e não expectativas. Essa é uma dica de ouro.